Olá, bem-vindo a mais uma quinta técnica. Vamos dar uma espiada nos mercados de ações e nos índices internacionais e também nos outros ativos importantes para a gente tentar entender o que está acontecendo no momento. Vamos lá, começando aqui com o S&P, o cara que manda no mundo. Então, o que podemos falar do S&P? Olha, por enquanto, esse processo ainda continua com o cara de que vai dar continuidade e vai confirmar essa reversão que nós tivemos aqui, que deixou essa ilha de reversão, gap para cima, gap para baixo, por ser bastante baixista. Então, apesar do mercado ter subido hoje, principalmente no fechamento, ele continua dentro desse processo aqui. Eu digo que ele está dentro da força gravitacional desse cara aqui. Força gravitacional significa que ele pode ir até lá em cima, mas depois a gravidade puxa ele para baixo, né? Porque eu estou entendendo esse processo ainda como uma acumulação de continuação desse movimento anterior de baixa. Vamos dar uma espiada aqui no Dow Jones, ver o que ele está mostrando, se ele mostra alguma coisa diferente. Não, basicamente é a mesma coisa, né? Esse processo aqui, apesar desse... Ah, mas aqui não foi, Fausto, não foi aqui um penetrante? Olha, isso aqui não dá para a gente falar... Quando a gente está no meio de uma acumulação, não dá para a gente falar em termos de formações de candlestick de reversão. Eu falo de reversão porque sim, o Steve Nissen, quando lançou o seu livro, ele trouxe diversas acumulações de continuação e algumas muito interessantes de reversão. Eu, depois de ler o livro dele, eu dispensei as acumulações de continuação, porque ele, na verdade, dava um novo nome para uma bandeira de alta, por exemplo, para um retângulo, que são acumulações de continuação. E eu não gosto de complicar, pelo contrário, eu gosto de simplificar a análise, né? Então eu dispensei as formações de continuação de candlestick e fiquei apenas com as de reversão, que aí sim ele trouxe muitas coisas bastante interessantes. E a gente, quando entende o conceito, é muito legal. Você percebe que aquilo realmente tem a ver com o processo de mudança de psicologia da massa, né? Então não, aqui não dá para a gente falar de uma reversão de candlestick, porque ele está dentro desse processo, dessa acumulação, e também porque falta uma coisa, né? Você tem sempre que se lembrar, quando você for pensar em formações de reversão de candlestick, que o próprio nome já diz, elas são formações de reversão de candlestick. Então uma formação de reversão, pensa comigo, tem que reverter. Reverter o quê? Um movimento, né? Então você tem que ter tido o movimento, para daí sim aqui ter uma formação de reversão desse movimento, tá? Mas se o mercado está assim, você tem uma formação de reversão aqui, não vale nada, entendeu? Por isso que não adianta você... Poxa, estou com um cisco aqui. Não adianta você saber a figura do livro. Você precisa entender o conceito que está por trás. O que aquilo está mostrando, né? Então, clímax de alta. Reversão. Pô, isso reverteu. Onde está acontecendo isso? Contexto é uma das coisas mais importantes. Eu insisto muito nos cursos que dou bastante sobre o contexto. É muito importante a gente saber em qual contexto está acontecendo a formação de candlestick também. No caso aqui, o contexto é nada, né? Porque ele está dentro dessa acumulação aqui, então não tem que se falar nada. Bom, muito bem. Vamos ver aqui o Nasdaq. O Nasdaq, ó, continua lá sem ter desconfigurado o Shooting Star que aconteceu anteontem. Tá? Então, isso aqui é uma situação que o mercado abriu... Vou dar um zoom aqui para a gente ver com mais detalhes essa formação. Olha só o que aconteceu nessa formação. O mercado abriu cá em cima, depois ele caiu tudo e daí ele subiu e fechou perto da máxima. É, porque se caísse aqui, fechasse aqui, ficava ruim, né, para os vendidos, né? Então, isso aqui que até numa outra situação você poderia chamar de hanging man ou enforcado, né? Eu vejo que não se sustenta, tá? Isso aqui, quando está aqui embaixo, chama-se martelo, né? Quando está em cima, chama-se enforcado. E é mais ou menos você pegar o fiozinho e sustentar o peso em cima. Não equilibra isso aqui, né? Agora, se o fiozinho está em cima e o peso está embaixo, aí sim, né? Está orna, né? Porque você solta ele... Aí é o Shooting Star, né? A estrela cadente. Mas, enfim, então o Nasdaq também não falou muita coisa, né? Vamos ver o Bovespa? Vamos ver o Bovespa. O Bovespa fez o quê? Olha, nessa movimentação de hoje, ele... Tá, eu acho que dá para qualificar isso aqui um pouco mais como uma bandeira, né? Mas, de novo, você perde um pouco do processo. Eu acho que isso aqui, sim, a gente precisa ver se vai ser uma acumulação de continuação ou uma acumulação de reversão. Ainda não dá para falar. Como eu tenho um viés de baixa no Bovespa, porque eu entendo que o Bovespa vai seguir o S&P, já falei muitas vezes aqui no canal, e o S&P vai vir de bico a qualquer instante, então eu tendo a achar que essa acumulação é uma acumulação de topo, né? Mas, vamos ver. É lógico, se ele romper esse nível aqui, ele vai buscar as próximas resistências. Não dá para a gente saber aqui até onde ele pode ir. Na queda, ele já corrigiu o primeiro, o segundo, o terceiro, já passou do terceiro nível Fibonacci. E chances maiores, em função disso, é que ele parta para um movimento mais impulsivo agora. Mas, eu adoro pensar assim, mas, infelizmente, a gente não pode deixar de ter um olho no que está acontecendo nos Estados Unidos, onde a gente vê essa situação que eu já mostrei, né? Que indica ainda baixa iminente a qualquer momento, função da reversão, da ilha de reversão que ele teve, assim por diante. Vamos dar uma xeretada aqui no dólar, que está dando mole aqui. E o dólar não correspondeu à baixa do... Perdão, à alta do Bovespa, né? Ele continuou subindo, está tendo um candle de indefinição. Vamos ver se isso aqui vai evoluir para uma reversão, como eu estou acreditando, ou se isso aqui vai evoluir para uma acumulação que vai dar continuidade abaixo e o mercado aí testa de novo essa reta suporte. Eu acho que não, eu acho que ele está pronto para ir conforme o vídeo que eu fiz ontem. Vou botar aqui no final e na descrição esse vídeo de ontem. Agora, eu quero mostrar outros indicadores aqui para vocês, indicadores mundiais. E nós vamos ver aqui o Dow Jones Transportation. O Dow Jones Transportation é muito importante, porque quando a economia vai deslanchar, o transporte vai junto, né? Porque está vendendo, aquilo vai ter que transportar as mercadorias. Então, é um índice bastante importante. E é o índice que o Dow Jones usava para fazer a comparação. Na teoria de Dow, ele entendia que o mercado tinha entrado num bull market ou num bear market quando os dois gráficos entravam em tendência, tanto o Dow Jones Industrial, quanto o Dow Jones Transportation, que na época era o Railroad, porque o transporte era só por ferroviário, né? Mas ele, então, usava esse índice para saber. Quando os dois estavam indicando na mesma direção, eles iam a bull market ou bear market, né? Então, olha só. Não está dizendo nada, muito pelo contrário, né? Está testando esse nível aqui. Isso aqui, me parece, foi o mercado cair, voltou, fechou o gap, acho que está indo para baixo agora. O Dow Jones Utilities, que também é o Dow Jones que mostra as elétricas, basicamente, né? Me parece, isso aqui é uma formação de reversão e não de continuação. Vamos ter que esperar, ver se ele rompe esse fundo. Romper vai ser bem baixista, né? E vamos ver o que aconteceu também no VIX. Olha, o VIX, que é o índice de volatilidade, eu primeiro quero mostrar a vocês que nós fomos aqui nessa queda próximos a 2008, mas não chegamos a 2008. Aí os preços caíram, voltaram a subir. Isso aqui me parece uma bandeira de alta. Eu acho que o VIX tende a subir de novo também. A taxa de juros continua caindo, caindo significa, basicamente, os caras indo para lá, botando dinheiro lá. Isso é parte do Flight for Quality, o voo para a qualidade, que eu já falei várias vezes aqui no canal também. Então isso daí não está combinando com o Dow Jones S&P subindo. Pelo contrário, está combinando com o Dow Jones S&P caindo, o pessoal saindo dos mercados de mais risco e voltando para os Estados Unidos, sentindo cheiro de problema. Outro indicador que a gente pode ver rapidinho aqui, é ver o que está acontecendo na Europa. Olha, isso aqui, estamos na Inglaterra, o FTSE. Isso aqui me parece que está fazendo uma acumulação aqui para dar continuidade a baixa, embora tenha segurado ontem, né? O DAX também, mesma coisa, olha, está vendo? Abre um gap, volta, fecha o gap e reversão. Parou um pouquinho ontem, mas não sei não. Mesma coisa aqui para a Itália, mesma coisa para a Espanha. parece, né, voltou, caiu, fez esse gap, preencheu o gap. Isso aqui parece um retângulo, uma bandeira, acho que cai a qualquer momento aí. França também, muito parecido. Atenas aí já está embicando para baixo mesmo. O Nikkei também deu uma caidinha, está com uma situação parecida, né? Então é isso aí. E eu quero também mostrar para vocês aqui o Goldman Sachs Commodity Index, que é um índice das commodities, né? Índice que, à medida que caia, não é bom para o Brasil. À medida que suba, é bom para o Brasil. Esteve subindo aí o índice das commodities desde abril. Por acaso coincide com a alta do Bovespa? É, por acaso coincide com essa alta de Bovespa aqui, né? Bovespa teve a primeira reação, depois começou a subir, índice commodities também começou a subir. Então é isso. Eu queria dizer também que o Bitcoin não descaracterizou, ele continua dentro do triângulo ascendente, que continua aqui sem ter descaracterizado esse triângulo, mas não rompeu essa reta. É, eu tinha traçado a reta aqui, né? Mas a gente pode puxar ela para cá e fica valendo do mesmo jeito. O comprado entrou comprando aqui. Eu estou mostrando o gráfico de uma hora, agora estou mostrando o gráfico diário aqui. O mercado entrou comprando aqui, o comprador entrou comprando aqui, depois aqui, depois aqui e agora aqui. Ele está revertendo mais ou menos em cima da reta aqui. Então continua valendo aí o triângulo ascendente, sim, eu continuo com a mesma ideia sobre Bitcoin. Então é isso por hoje, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de dar um like, ajuda a gente no YouTube, comente o vídeo aí. Eu queria também dizer para vocês que em agosto vai ter a BitConf, eu vou estar fazendo uma palestra lá. Seria legal você me dizer qual assunto você gostaria que eu falasse na palestra. Se vocês puderem comentar isso aí, vai ser legal. Eu vou colocar o link aqui embaixo da BitConf. Vamos ver se quem sabe, você aí que falou que queria tomar uma cerveja comigo, e quem sabe nós não podemos tomar uma cerveja lá na BitConf. Vamos ver se o Covid deixa, né? Mas é isso aí. Um abraço, te vejo na próxima. Tchau.